N.T. No Mix, entendeu ou não entendeu? eu tô quase me entregando eu tô gamado na tela ela tá gamada na minha seu sorriso me encanta só o meu jeito te facina eu tô gamado na tela ela tá gamada na minha ah 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 Livino MP3.net Meu Deus, se eu tô sonhando, não quero mais acordar Essa menina me olhando, clima de mistério no ar Fica me hipnotizando, seu jeitinho de dançar Já tô quase me entregando, eu não vou aguentar Eu tô camado na tela, ela tá camada na minha Só seu sorriso me encanta, sou meu jeitinho de vacina Eu tô camado na tela, ela tá camada na minha Eu tô camada na tela, ela tá camada na minha Meu Deus, se eu tô sonhando, não quero mais acordar Essa menina me olhando, clima de mistério no ar Fica me hipnotizando, seu jeitinho de dançar Já tô quase me entregando, eu não vou aguentar Eu tô camado na tela, ela tá camada na minha Só seu sorriso me encanta, sou meu jeitinho de vacina Eu tô camada na tela, ela tá camada na minha Eu tô camada na tela, ela tá camada na minha Eu tô camada na tela, ela tá camada na minha Só seu sorriso me encanta, sou meu jeitinho de vacina Eu tô camado na tela, ela tá camada na minha Só seu sorriso me encanta, sou meu jeitinho de vacina Eu tô camada na tela, ela tá camada na minha Eu tô camada na tela, ela tá camada na minha